Aqui está o terreno, onde eu peguei, fiz uma picada aqui, desmatei, desmatei não, cortei bastante o capim para poder alugar passagem para poder entrar. Aqui está um terreno muito alagadiço, muito alagado, as valetas estão na frente, o pessoal não limpa, então a água cria, enche de mato e a água não permite escoamento, aí a água que chove fica no terreno e não consegue escoar. Hoje é o segundo dia, estou voltando aqui, essa picadinha para dar uma melhorada, limpada e em breve eu vou limpar a valeta. Nós estamos no outono, vai começar o inverno e vai chover menos, aí vai ficar mais fácil de poder trabalhar. trabalhar onde eu limpei aqui, limpei esse fundo aqui do meu terreno, onde vai ser a casa, aqui vai ser a casa, então limpei. Um pé de amora que eu pus em um vaso há muito tempo, muitos anos, aqui, até aqui inteiro, achei que tinha morrido, mas não morreu não. Tem essa parte toda, aqui, essa parte que já está limpa, esse mato que eu preciso limpar, a casa do vizinho lá no fundo. Esse IP amarelo gigante aqui, vai ficar no fundo da minha casa. Vamos começar o serviço, tem um laguinho aqui que eu falei. Laguinho depois com o tempo eu vou limpar, aprofundar, um metro e meio de fundura mais ou menos. Vou colocar uma tilapa aqui para pescar. Ok? Abraço! . . .